A polícia viu, prendeu agora um rapaz também acusado de tráfico, foi lá no residencial Santos Dumont. Balança, embalagens e muita droga. Tudo apreendido pela equipe da delegacia de furtos e roubos no apartamento de Matheus Henrique da Silva, de 18 anos, no residencial Santos Dumont. No total foram localizados 170 gramas de cocaína, 220 gramas de maconha e 60 pedras de crack. Esse rapaz já tem um antecedente pela prática de atos infracionais, análogo ao roubo. E hoje nós recebemos uma denúncia, vi um 97, de que na residência dele teria uma certa quantia de droga. A gente não imaginava ter tanto, e ele já era investigado aqui pelo nosso setor operacional, até pelas vinculações a furtos e roubos cometidos aqui na cidade. Acabou que secundariamente se descobriu um outro crime, que é o crime de tráfico, e na data de hoje foi encontrada uma quantia grande de três substâncias, tanto cocaína, como crack e maconha. E ele vai ser preso pelo crime previsto na lei 11.343, que é a lei que dispõe também sobre o crime de droga, de tráfico de drogas, perdão. Além da droga também, outros utensílios ali, balança, embalagens e também farinha para misturar na cocaína, aumentando a proporção. É uma prática usual do traficante, que praticamente é difícil de se ver a venda pura, pode-se dizer que é praticamente impossível. E eles usam dessa artimanha, seja a farinha, seja um talco, substâncias da mesma coloração, juntas com a pequena quantidade da cocaína e num segundo momento, num momento posterior, se faz a venda. Então, são todos apetrechos, são acessóricos, que demonstram mais uma vez o tráfico, já que não só a quantidade da droga apreendida, que serve de fundamento para o delegado ou para o juiz, para entender que aquele ato praticado por ele é tráfico. Então, se você encontra uma balança de precisão, se você encontra sacos para posterior embalagem, são todos indícios que levam a concretizar essa decisão pelo tráfico de drogas. Já que um usuário, uma pessoa que for apega, por exemplo, na posse de droga para o seu consumo pessoal, não teria por que ter uma balança para pesar ou sacos vazios para embalar a droga, já que seria para o seu consumo. Então, são indícios vementes de que essa pessoa, hoje maior, pratica o tráfico de drogas na cidade, mas hoje ele está sendo preso. Praticava, graças ao trabalho da polícia civil retirando esse rapaz de circulação, com um monte de droga, ele não tem nem como falar que não era traficante. Agora, só esperamos que amanhã ele não esteja no mesmo local traficando, é o que a gente espera. que dessa vez, com diante de tantas evidências assim, que ele possa ficar preso. Pelo menos um pouquinho, né? Não pode ficar um dia só na cadeia, não. Pelo menos um meizinho, um meizinho, já dá para dar um cara, para o cara dar uma pensada na vida, não dá? Agora um dia só na cadeia, não. Daí, olha, ele para que... Então, vamos lá.